Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heiton, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom... Tá, me desculpem. Bom, então fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heiton, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, pois galera, hoje estou aqui trazendo pra vocês... Tá bom. Então, hoje estou trazendo aqui pra vocês, mano, um troca-blocos automático, tudo automática... No caso, um troca-blocos automático aí pra vocês, mas antes de tudo, deixem um like, se inscrevam no canal pra ajudar o Heiton e hoje eu vou mostrar esse troca-blocos aí, tranquilo? Então, é isso, vamos daqui de terceira pessoa e roda a Intreditor. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heiton, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom... Dessa vez, vamos falar da hospedagem da Blaze Host, uma hospedagem que tem os preços acessíveis... E que hospeda servidores de Minecraft Java, Bedrock, Sites e Realms, além do suporte 24 horas... Eles têm também um ótimo Ping, é uma comunidade de Minecraft com programadores e desenvolvedores de plugins... Uma ótima comunidade que todos os dias vem aumentando essa hospedagem. E também tem uma ótima máquina localizada nos Estados Unidos, no estado de Virgínia. Essa hospedagem tem várias proteções para o seu cliente, como o Ant-D-D-O-S. E aproveite, pois a Blaze está com um desconto para os novos clientes. Usando o cupom NOVOCLIENTE, tudo maiúsculo, você receberá 10% de desconto em qualquer plano da Blaze. E se você ainda não tiver feito nenhum plano ainda, o cupom estará aí na descrição do vídeo, junto com o Discord e o site deles. Então, corre, já faz o seu plano na Blaze Host, a melhor host para hospedar seu servidor de Minecraft. Bom, galera, então o que aconteceu? Recentemente aqui no canal, chegamos a 2 mil inscritos, mano, muito obrigado, tá? E bom, eu estou usando aí uma textura que eu fiz, tá bom? De tirar o HUD da luneta. Outras pessoas já devem ter feito isso, mas eu fiz aí, mano, eu próprio. E bom, hoje então eu vou mostrar aqui para vocês, mano. Eu vou dar um exemplo aqui desse... Vou dar um exemplo aqui desse troca-blocos automático, beleza? Bom, eu no caso fiz com blocos funcionais, mas vocês também podem fazer com blocos não funcionais ou outros tipos de blocos, beleza? Bom, ou decorativos, tá? Bom, então eu coloquei aqui 3 crafting tables, 3, no caso, uma mesa de... Esqueci o nome disso, calma aí, deixa eu ver o nome disso. Mesa de ferraria? Eu acho que é a mesa de ferraria, a mesa de cartografia e a crafting table normal, então, no caso, a bancada de trabalho, mesa de trabalho. E bom, ao clicar nela, elas mudam, tá bom? Elas vão mudar para as fornalhas da 1.14, beleza? Que no caso é a fornalha... Eu esqueci o nome dessa fornalha. A fornalha potente e a fornalha tradicional do Minecraft. Então, se você clicar aqui, ela coloca esses dois tipos, beleza? Bom, eu vou te ensinar então a fazer esse sistema aqui. É bem básico, tá bom? Fiquem tranquilos, não é difícil de fazer, tá? É simples e muito fácil, beleza? Temos outra ali, ó, que é outro exemplo também que eu deixei já preparado. Então, bora lá ver. E, cara, esses dois exemplos aqui, no caso, é um em cima do outro. Que vocês também podem fazer um daquele tipo. Só que é só adicionar um em cima daquela mesinha ali, beleza? Então, é isso. Bom, apertando aqui o botão, eles vão trocar e vai ficar a fornalha e o coiso. Lembrando que no Minecraft Bedrock Edition, a fornalha, ela consegue ser puxada pelos pistões, tá bom? Então, isso facilita muito a fazer esse sistema, né? Então, tá. Eu vou mostrar pra vocês que a fornalha funciona, tá? Eu só vou colocar aqui, ó. Coloquei uns ferrinhos aí. Colocar mais Jackbox aqui. Beleza. Bom, então, ó. Se você apertar aqui, vai aparecer a fornalha normal. Aqui, ó. Fornalha diferente. E agora, mano, é só nós vir aqui, puxar. E a fornalha normal já vai estar esquentando os ferros aqui. Tranquilo, mano. Muito da horinha mesmo. Bom, então vou ensinar aqui, mano. Bora pro tutorial. Eu vou ensinar o... A de baixo e a de cima junto, tá bom? Pra vocês não ficarem com dúvidas, beleza? Bom, então pra isso vocês vão precisar do quê? Vamos lá para o coiso. O editor vai aproximar aí, mano. Pra quem aí não consegue enxergar de longe. Mas eu vou ir falando também o nome dos itens. Então vai facilitar muito, beleza? Bom, então vocês vão precisar do quê? Vocês vão precisar de... Tocha de redstone. Pistão aderente. No caso, pistão grudento. Vão precisar de um botão de pedra. Vão precisar de redstone. Vão precisar de um repetidor de redstone. E um bloco de sua escolha. Bom, como eu gostei muito do bloco da 1.17. Eu vou estar usando o tijolo de deepslate. De ardósia, beleza? Então vai estar aqui. Bom, pra fazer o sisteminha de baixo é bem simples, beleza? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar um bloco aqui. Vocês vão quebrar o do chão pra marcar. Vão deixar aqui. E vão criar um assim. Opa. Criar um assim. Tipo assim. Tipo assim. Bom, então é um aqui. Vai pra frente e coloca um no chão, né? E coloca um em cima. E pronto. Bom, vou pegar aqui dois blocos funcionais, tá bom? Um bloco funcional que eu vou pegar é o baú, tá bom? Que o baú acho que vai ser da horinha. Eu não sei se o pistão empurra o baú do Andy. Vamos fazer um teste? Aqui já? Não, não empurra. Tá. Não empurra o pistão do baú do Andy. Então bora pegar aqui e colocar o... Um baú normal pra ver se empurra. Provavelmente empurra. É, empurra. Bom, então vamos pegar o baú e vamos pegar... Vamos pegar dois baú. Vai ficar mais top. Bom, o que vocês vão fazer então? É o seguinte. Vocês vão pegar... Vocês fizeram isso. Vocês vão colocar uma tocha de redstone aqui. Outra tocha aqui. E outra tocha aqui. Fazendo isso, vocês vão colocar um botão nesse primeiro bloco. Ó, clicou. Desligou a tocha, beleza? Aqui vocês vão colocar um repetidor de redstone virado pro bloco. Tá bom? E no nível dois. Aqui a mesma coisa. Pistão... É, pistão não. Repetidor. E nível dois. Fazendo isso agora, vocês vão colocar um pistão. Aqui, mirado pra cima. Como o pistão está em... Tá... No caso, esta tocha tá nesse bloco. Então tá energizando esse pistão, beleza? Fazendo isso, ele vai te dar a opção de colocar aqui bloco em cima dele, beleza? Então vocês vão colocar bloco tudo demais. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a redstone. Colocar uma redstone aqui. E outra aqui. Fazendo isso, nosso sistema já tá quase pronto. E pra colocar o bloco, agora é bem simples. É só você vir virando pra cá. E coloco isso. Colocando isso, tá safe. Tá muito, mas muito perto mesmo de terminar. Fazendo isso, vocês vão colocar outro baúzinho aqui do lado desse pistão. Bora colocar ele aqui. Não consigo, calma aí. Eu sou meio ruim pra colocar isso, tá? Bom, então colocou aqui o baú. Vocês vão pegar... Vão colocar um bloquinho aqui, um bloquinho aqui, um bloquinho aqui. Bom, o pistão não vai empurrar por causa que esta parte aqui do pistão está levantada. Então, isso impossibilita do pistão empurrar, beleza? Bom, agora o que vocês vão fazer? É, no caso, já tá pronto o seu sistema. E é só você esconder. Eu vou tentar esconder aqui, ó. Colocar uns bloquinhos aqui do lado, ó. Safe, ó, bonitinho. Vai ficar assim, ó. Poderia ficar? Poderia. Mas aí vocês veem o que vocês fazem, beleza? Vocês podem fazer o que? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Dica de ouro, tá bom? Não é dica normal, é dica de ouro. Bom, vocês podem colocar uma escadinha aqui e boa. Bom, após isso, eu vou tampar aqui, ó. Pra vocês verem que não é mentira minha, ó. Vou tampar aqui. E tudo mais. Após você clicar no botão, ele vai trocar o baú, beleza? Então, bora deixar aqui, ó. Aqui nesse baú, nós vamos deixar o quê? Que ainda não carregou. Agora carregou. Vamos deixar três estochas de redstone aqui. E no outro você quer guardar outra coisa. Tá. Então aqui vamos colocar as bigorne. Então, quando você precisar usar um baú, ó. Tá, aqui tá a bigorne. Então, vamos usar o esse. Aí vai tá aqui as três estochas, beleza? Então é isso. Agora eu vou ensinar o sistema. Pra vocês deixarem o negócio em cima deste baú, beleza? Pra vocês poderem fazer um sisteminha a mais ou a menos, tá bom? Bom, pra isso vocês vão subir, tá? Dependendo de onde você fazer isso, você vai subir. Beleza? Subiu, vocês vão colocar três blocos. Vão subir um pra trás, ó. Subiu um aqui, vocês quebram. Sobe um, puxa três. Beleza? Fez isso, já pode quebrar esse daqui. E aqui é onde vai ficar, ó. Lembrando, puxem mais um pra cá pra colocarem assim, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Vamos lá. Ó, vai ficar tipo que um W. Pra mim é tipo de um W, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E dois pra cima, beleza? Bom, fazendo isso agora, vocês vão colocar tocha aqui. Tocha aqui. Vão colocar a tocha aqui, beleza? A diferença é que a tocha vai aqui desta vez. Vão colocar o pistão pra baixo, beleza? Colocando o pistão pra baixo. Vocês vão vir com o repetidor, colocar nível dois. Colocar nível dois. Vocês estão vendo que não tá dando carga, beleza? Vocês vão colocar uma redstone aqui. Uma redstone aqui. Pra dar carga. E uma redstone aqui. Vocês viram que a tocha tá apagada, né? E vai continuar apagada. Bom, agora o que vocês vão fazer? Vai ser aquele mesmo esquema, beleza? Como eu fiz virado pra cá. E esse eu vou fazer virado pra cá. Então eu não sei se vai ter diferença, tá bom? Mas bora lá. Coloquei um baúzinho aqui. Vocês vão pegar. Vão colocar o pistão. Opa! O pistão. Vocês vão colocar... Misericórdia. Tá, é pra cima. Eu esqueci, tá? Bom, vou pôr o pistão aqui. E depois aqui vocês podem até colocar o pistão. Não, não podem. Bom, então bora colocar aqui o baúzinho. E pra puxar o pistão é bem simples, né? Coloca um aqui, aqui, aqui. E puxamos aqui, ó. Pronto. Aí agora já tá simples e feito, tá bom? No caso, como se você for fazer em cima desse daqui, esse sistema, vocês fazem um negócio pra ligar ele no mesmo botão. No caso, eu fiz aqui, ó. Como ele ficava aqui em cima, eu acabei que ligando ele em um único botão, fazendo dar carga suficiente pra poder trocar os dois dessa maneira, ó. Vamos apertar aqui. Trocar os dois dessa maneira. Eu não sei se ainda tá coisando, ó. Gente, o que que eu fiz? Tá, tá. Temos 22 ferros aqui, mano. E cara, eu achei isso daqui bem interessante. E uma coisa que dá pra vocês fazer é o seguinte. Exemplo. Bora aqui pegar esse daqui, que no caso é este daqui, ó. Esse daqui, eles têm a fornalha. Beleza? Bora ligar aqui, ó. Ó, vamos deixar assim. A fornalha, eles pegam um... Um espaço, ó. Aqui no espaço onde fica a fornalha, você pode colocar qualquer coisa pra esquentar, beleza? Vou pegar aqui qualquer coisinha. Eu nem sei o que pegar, tá? Vamos pegar aqui qualquer coisinha pra esquentar. Bom, é... Eu recomendo, tipo, se vocês forem fazer fornalha que esquenta itens, Eu recomendo vocês colocarem a fornalha, tá? E embaixo dessa fornalha, colocarem funil, tá bom? Que todos os itens que vocês... Que a fornalha, no caso, terminar de assar, você vai ser puxado pro funil. E isso daqui pode ser muito bom e útil. Quando a fornalha está aqui, ó. Carregando aqui, ó. Vamos lá. Aqui tem um ferro. Por enquanto tem um. Aí chega aqui, ó. Temos... É... Três ferros. Então, quer colocar tudo já no sistema? Só ligar a fornalha. E pronto. Fazer um sisteminha aqui, ó. Que puxe e leva até seu armazém. Isso daí é uma ótima coisa, beleza? Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei quantos minutos ficou esse vídeo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like. É... E é isso, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Até um próximo vídeo e... Falhou! Tchau, tchau.